o caçadinha do dia 23 para o dia 24 aí ó a choro chamou a quadra de carreira teve foi depois dessa chuva o único o o o o o o o o o Fiz até boa, por cima tava sendo melhor, cadê? É, ele já coou, já aperta o buraco Boa, né? Boa, né? Buraco? Ah, obrigado Boa, né? Aí, olha Olha aí, ó A coadinha Vamos ver o que que dá Tchau e obrigado Caçadinha Do dia 23 pro dia 24 Agora é exatamente 23, 58 Falou Resultado da caçada, olha Dia 24 já, ó É meia-noite, 26 Tá ali, ó Já dentro do saco É um peba Amanhã eu mostro o restante Eu não vou tirar ele do saco de novo, não Aí, ó Aí Tchau e obrigado Aí, galera Resultado dessa noite Pebinha Aí, ó Pebinha macho aí, ó Chuveiro Tchau e obrigado Tchau e aí Tchau e aí Tchau e aí Tchau e aí